Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Dalton. Hoje eu estou aqui no condomínio Jardim Acapulco a apresentar essa belíssima casa a vocês com 525 metros de terreno, 5 suítes, frente praça com preço de mercado no valor de R$ 4.500.000. Vou apresentar a vocês todos os detalhes dessa belíssima casa. Aqui são 6 vagas de garagem, 2 carros na área coberta e mais 4 carros na área descoberta. Aqui temos um filtro e é um piso na área de garagem e na entrada que eu gosto bastante, que é um fougé, muito bom pra limpar e fica muito bonito. Sejam muito bem-vindos à casa. Logo ao entrarmos, nos deparamos com esse pé direito duplo. Aqui do meu lado esquerdo, o proprietário já deixou pronto pra quem quiser fazer uma adega, nessa parte aqui, olha aqui o ponto aqui, está tudo perfeito. Aqui nós temos uma sala em L, para três ambientes. Sofá retrátil e elétrico, tem massajador, qualidade muito boa. Aí toda a sala tem acesso ao corredor pra nós podermos, se quiser, ter acesso a esse jardim aqui, que é essa suíte também, que fica no piso térreo, que eu vou apresentar pra vocês logo em seguida, tem acesso também. Aqui é uma cisterna, olha. Aqui também o sistema Open for Plane, a presença todo em conceito aberto. E aqui fica integrado, com essa cozinha gourmet, com churrasqueira, a carvão e forno de pizza. Aqui é uma churrasqueira, toda a churrasqueira inox, e contemplando com belíssimos armários. Ficou muito, muito bonito a cor desse armário, com os eletros, com a churrasqueira, em inox. E aqui à direita nós temos micro-ondas e o filtro. A área de serviço eu mostro por último pra vocês. Aqui temos uma mesa de jantar pra dez pessoas, mais cinco pessoas aqui no balcão. E olha que interessante, que fica todo integrado com a área externa, né? Todos os ambientes climatizados, né? Temos uma cristaleira, uma cervejeira. A área externa, com um paisagismo incrível, né? É ruim quando você pega uma residência que não tem paisagismo, né? Essa aqui tem até bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês a entrada de colaborador, né? Caseira, caseiro que vem cuidar da piscina, do jardim, né? Todas as luzes indiretas. Um banheiro que serve a família que está na área externa, né? Vou sentar aqui. Vou passar uma tarde aqui, lendo um livro. Olha a paz. Temos a sauna. Uma sauna integrada com a piscina. Uma sauna muito boa por sinal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho dessa sala. Tá vendo? Tudo integrado, conforme eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar a primeira suíte aqui no piso térreo e mais quatro suítes no piso superior. Mas antes, vamos conhecer o lavado. Olha lá, suíte que eu falei pra vocês. Com bastante armários, com vista pro jardim, com vista pro jardim, então vou mostrar aqui pra vocês o banheiro, olha que legal. Uma casa prontinha pra morar. Opa, só pensei aqui um luizinho. Desculpem pelo barulho. Desculpem pelo barulho. Agora nós iremos pro piso superior. Desculpem pelo barulho. Tem um espaço pra leitura. E aqui, ao meu lado esquerdo, um solário com vista pra praça. Segunda suíte, lembrando a primeira que nós visitamos embaixo e essa, a segunda. é uma maravilhosa varanda, com vista pra praça. A residência também segue no mesmo formato, fica do jeito que vocês estão vendo. Esqueci de acender aqui. Essa é a suíte, o mesmo acabamento da suíte de baixo. Vou ressalvar pra vocês, todos os nichos possuem o ponto de iluminação em LED. Terceira suíte. Olha como os quartos são bem amplos. Essa aqui é a minha direita, é a suíte principal. Mas nós vamos visitar ela daqui a pouquinho. Essa aqui é a quarta suíte. Fica voltada pra área externa, assim como a suíte principal. Tem varanda privativa e vista pra área externa. Tchau. 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 E agora nós vamos visitar a suíte master, que é muito bem espaçosa por sinal. Ficou diferente esse painel ripado no meio, vou mostrar a varanda aqui para vocês. Legal, não é? Aqui o closet. E aqui um banheiro duplo, senhor e senhora, com o box unificado. Doucha no teto, aqui para secar as toalhas. Não é espelho não, pessoal, é banheiro duplo mesmo. Faço questão de mostrar para nunca ficarmos com dúvida. É um banheiro duplo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, área de serviço. Também bem espaçosa. E dá acesso ao corredor esquerdo. Facilita também a entrada dos colaboradores para ajudar na manutenção da residência. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos postados. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.